oi gente tudo bem com vocês hoje aqui no canal eu vou ensinar vocês fazer o bolo de iogurte o mais macio e rápido que vocês já fez se você ainda não se inscreveu se inscreva aqui no nosso canal bora lá para os ingredientes gente no liquidificador vamos colocar quatro ovos um potinho de iogurte natural tem uns que vem 160 tem uns que vem 170 não tem importância pode colocar um monteiro uma colher de baunilha tudo no liquidificador uma xícara e meia de óleo de soja você pode usar o que você tiver em casa uma xícara e meia de açúcar e uma pitadinha de sal agora a gente vai bater tudo no liquidificador e só depois a gente vai misturar na farinha bora lá gente aqui eu já bati todos os líquidos com açúcar aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo peneirada vamos misturar esse bolo é maravilhoso faça o seu café da tarde café da manhã vocês vão amar e é muito fácil aqui tem uma colher de fermento para bolo o meu forno já está pré aquecido a 180 graus tá depois colocar o fermento não mexe muito mais não tá bom vamos colocar na forma nossa massa gente a minha forma eu polvilhei com açúcar e canela para dar um gostinho a mais no nosso bolo tá bom vamos colocar nossa massa gente aqui eu cortei uns pedacinhos de goiabada e passei farinha eu vou colocar a gosto tá daí se vocês gostar vocês colocam se não vocês não precisa pôr eu vou colocar porque eu gosto e ela com a farinha ela não afunda então ela vai ficar no meio do bolo a goiabada gente olha o resultado final do nosso bolo olha aqui deixa eu cortar aqui vamos experimentar nosso bolo é uma receita barato olha que lindo bolo olha deixa eu pegar na mão para vocês ver a maciez olha olha aqui uma receita barata e econômica faça para o seu café da tarde seu café da manhã para visita todos vão amar esse bolo olha que delícia vamos cortar para a gente ver olha aqui deixa eu comer um pedacinho aqui humm gente eu comi e meu marido comeu então eu tive que colocar outro pedaço para gravar aqui meu câmera comeu meu bolo bora fazer essa receita bora fazer essa receitinha e se você gostou curta nossa página se inscreva compartilhe para as amigas fazer no café da tarde no café da manhã gente olha aqui a goiabada é opcional eu coloquei porque eu gosto mas olha só a diferenciada que dá no bolo com a farinha ela não afunda tá vendo então por isso que o nosso bolo ficou diferente olha que delícia humm façam vocês vão amar então se você gostou compartilhe nosso vídeo um beijo e tchau obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí